O Corinthians tem três laterais esquerdos hoje disputando a posição e tem um grande reforço para o time para a volta dos jogos depois da quarentena. Você sabe de quem eu estou falando? Você sabe direitinho a diferença entre cada uma dessas peças? Roda a vinheta! As peças que o Corinthians tem hoje para a lateral esquerda são bastante diferentes. Cada uma com suas virtudes, cada uma com seus defeitos, mas enfim, o que a gente pode concluir é que são três jogadores bem diferentes. Eu estou falando de Lucas Piton, Carlos Augusto e Cid Cleide. Esse último chegou um pouco gordinho no retorno ao Corinthians. A fiel caiu em cima dele. Chegaram a falar até que um ultimato rolou por parte da diretoria para que ele voltasse à forma, até porque foi um dos grandes reforços do Corinthians para esse ano. E olha, pelas fotos dos treinamentos depois da quarentena, parece que ele voltou fininho. E assim dá para chamar ele de reforço, hein? Ah, mas como é que eu vou chamar de reforço, sendo que já é uma posição que tem três nomes e são nomes interessantes até? Bom, o Cid Cleide é muito diferente do Piton e do Carlos. Primeiro pela imposição física. Ele consegue chegar na linha de fundo com muita facilidade. E ainda assim, compromete bem pouco na defesa. É um cara bem interessante se for bem utilizado. Já foi utilizado até como ponta no Atlético Paranaense em certos momentos. Quem sabe num esquema de três zagueiros ele possa vir como um ala ali, com pouca responsabilidade na defesa e mais preocupado em atacar. Olha, se as pontas hoje são um grande problema do elenco titular do Corinthians, quem sabe um lateral que atue como um ponta não possa ajudar a resolvê-los. E é nisso que o Cid Cleide se difere muito do Piton e do Carlos. Sabe por quê? O Piton nas categorias de base foi lá no começo, assim que ele mudou do futsal para o futebol de campo, atuou como um meia, como um camisa 10. E até mesmo quando ele atua na lateral, ele cai muito para o meio para exercer essa função de articulador. E o Cid Cleide não tem bola para fazer isso. Aliás, até tem, mas as virtudes são diferentes. O Cid Cleide é um cara de velocidade, de chegar na linha de fundo, enfim, aquilo que eu já falei. O Piton é um cara que gosta de vir em diagonal com a bola, entendeu? Ajudar os volantes, ajudar o Luan, que seria o nosso meia titular hoje, posso dizer assim. Então, é uma virtude bastante diferente do Cid Cleide. Primeiro porque ele precisa ter um cara de velocidade do lado dele. O cara que ele possa lançar, o cara que ele possa criar espaços para esse ponta atacar. E o Cid Cleide é bem diferente. Como eu disse, o Cid Cleide está mais próximo de ser um ponta do que um lateral em vários momentos. Em 2018, tem lances que deixam isso bem claro. E o terceiro lateral esquerdo é um jovem que chegou até a ganhar espaço no final dos jogos pré-quarentena com o Thiago Nunes. O Carlos Augusto. Pode ser até que esteja de saída, hein? Está rolando um papo de proposta da Itália, que o Corinthians está negociando, mas enfim, não estou aqui para falar de especulação. O Carlos Augusto é muito diferente tanto do Piton como do Cid Cleide. Por quê? Nas categorias de base, em muitos momentos ele foi utilizado como zagueiro. Um zagueiro pelo lado esquerdo. E o Thiago Nunes, quando o time está saindo do campo de defesa até o campo de ataque, usa o Carlos Augusto como um zagueiro. Então ele pensou numa alternativa tática que muda o time inteiro. O Piton não é esse cara que vai ajudar os zagueiros na saída de bola. O Piton vai ficar lá com os meias. O Cid Cleide vai avançar, vai jogar como um ponta, bem espetado ali. Mas o Carlos é um cara como se fosse um zagueiro com uma qualidade de passe um pouco mais alta, um pouco mais de velocidade. Óbvio, marca menos que um zagueiro. Mas ainda assim ele tem uma função importantíssima na defesa. Então o Carlos pode se dizer que quando ele atua, ele é o que mais muda os jogadores em volta dele. Ele dá mais espaço para o Camacho subir, para o Cantillo subir, para o Fagner subir, que é muito importante a subida do Fagner. Então o Carlos, apesar de muito criticado pela torcida, ainda assim é um cara que pode vir a ser interessante. Mas então, se ele tinha um Cid Cleide desde o começo do ano, o que eu estou chamando ele de reforço só agora, perto de agosto já? Bom, o Cid Cleide, como eu disse, tem os preceitos físicos como seus grandes pontos fortes. E como ele estava um pouco acima do peso nessa chegada, ele tinha essas virtudes dele um pouco despotencializadas. Óbvio, quando você está uns quilinhos acima do peso, você não consegue chegar na linha de fundo tão rápido. Você não consegue ganhar tantas disputas de corpo. E eu acho que o Cid Cleide, voltando à sua forma ideal, vai ser um baita reforço. E olha, eu acho, palpite, hein, que o Thiago Nunes vai começar usando ele como titular na posição. Bom, e se você gostou do que você viu aqui, se você concorda, discorda de mim, enfim, comenta lá o que você achou. Mas o importante é que você se inscreva no canal, curta o vídeo, ativa o sininho. E ó, a corneta está liberada, eu adoro ser cornetado nos comentários, valeu? Tamo junto, acompanha o meu timão aqui no YouTube e nas redes sociais. Tamo junto, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho